Tudo bem com você? Que bom reencontrá-lo aqui para mais um estudo da lição número 3 desse trimestre, essa lição que vem falando sobre a família, o tema da lição geral é estações da família. E o tema dessa semana vem falando sobre o preparo para a mudança. Ainda dá tempo de você comprar a sua lição, hein? Corra! Adquira logo a sua lição e estude para que você possa ter a sua comunhão pessoal com Deus. A lição de hoje vem falando de que existe uma necessidade em todo ser humano que é a necessidade da glória de Deus. E quando nós permitimos que Jesus more no nosso coração, apesar de vivemos num mundo de muitas mudanças e de muitas situações que podem afetar o rumo da nossa vida, quando a gente está nas mãos de Deus existe uma coisa que não pode ser afetada que é o nosso princípio, a nossa entrega, a nossa devoção a Ele. É por isso que, diante de cada nova situação que acontece na nossa vida, o diabo coloca várias tentações para fazer a gente cair ou para fazer a gente mudar de ideia ou se esquecer do compromisso que a gente assumiu com Deus. A gente precisa estar tão alicerçado em Deus que a gente não pode se deixar levar pelas circunstâncias de mudança para fazer a gente cair, ser tentado ou mesmo pecar. A minha oração para você hoje é que Deus o mantenha firme nos caminhos dEle e Deus te faça um vencedor nesse dia. Que tal, nesse momento, você pedir para Deus que Deus faça de você uma rocha firme em relação aos seus princípios e prepare você para qualquer nova circunstância que possa vir na sua vida e que isso não te abale ou não te afaste de estar sempre na presença dEle. Eu quero fazer a oração com você. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor, esse teu filho e essa tua filha que está me assistindo agora precisa da tua graça, precisa da tua armadura para estar preparado para que, diante de qualquer circunstância, não seja tentado a mudar o compromisso que assumiu contigo. portanto, para isso eu te peço uma benção especial sobre Ele e sobre ela que o Senhor o guie e que o Senhor o abençoe. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Eu espero você amanhã para mais um estudo da lição dessa semana. Amém.